É mesmo, é mesmo. O que aconteceu com o WhatsApp, minha gente? O que aconteceu com o WhatsApp? O WhatsApp foi alvo da justiça. Pra vocês entenderem, a Polícia Federal estava fazendo uma mega investigação para desvendar paradeiros de vários elementos envolvidos no PCC, o primeiro comando da capital. Mas pra isso, eles queriam que o WhatsApp, a empresa, desse informações sigilosas de vários de seus contribuintes, dos seus usuários. E o que o WhatsApp falou? Não, aqui vocês não vão mexer, aqui vocês não vão fuçar. O WhatsApp é livre e quem tá ali, foda-se, pode fazer o que quiser. Mas, a justiça brasileira foi lá e falou assim, Vamos bloquear por 48 horas essa bagaça, forzando eles a cooperar com as investigações. O que aconteceu? O meu caro, o Alan, ficou off por 24 horas. E isso não foi todo o celular, tá gente? Eu acho que pra quem tinha ou tem o LG e o Nokia, o Xperia lá, ele não fechou. O meu Samsung, mas o outro celular, eu fiquei de cara, que a minha namorada tava conversando com a prima dela pro outro celular. O Moto G. O Moto G tava funcionando normal, e o Samsung e os outros não tava, cara. Eu fiquei de cara. Pra vocês entenderem o que aconteceu. Eu fiquei 24 horas sem o WhatsApp. A justiça bloqueou, mas imediatamente várias empresas ligadas ao WhatsApp foram atrás de recursos. E como não se pode bloquear tudo, existia algumas lacunas que alguns usuários conseguiram encontrar. E fazendo com que isso, em menos de 24 horas, o WhatsApp funcionou pra muita gente. Alguns demorou mais, outros demorou menos. Mas em menos de 24 horas, não parou o WhatsApp. Mas muita gente ficou desesperado, o Telegram foi acenado, mas não foi dessa vez. Ô cara, eu vou te mandar uma fotinha depois, já que a gente tá falando desse assunto. Ele vai colocar uma foto aí que eu vou mandar pra ele, vocês vão gostar. Você ficou desesperado? Ficou. Então, procure um psicólogo, você está viciado na internet. No WhatsApp. No WhatsApp. Rede social. Muitas coisas aconteceram nas redes sociais esse ano. Como aquele comentário lá do Teorias da Conspiração. Teve vídeos polêmicos que fizeram muita gente ter um olhar diferente para a internet. Para poder desvendar se haverá uma terceira guerra mundial em 2015. Mas, felizmente, estamos a pouco tempo de chegar ao final do ano. E isso não aconteceu. Vão participar? Vão participar? Do que? Da guerra. Bom, já que você está falando de redes sociais, lembrar uma coisa aí, gente. Sobre o racismo contra os artistas que está tendo muito. Não é tão coisa disso. Tanto os jogadores de futebol, quanto atrizes, novelas e filmes. O povo agora já está apelando para as redes sociais. Antigamente era só na rua, em campos. Agora eles estão mandando mensagem chamada pessoas de macaco mesmo. Já está vivendo bagunça, né, gente. É que o negócio do Bananá foi cedo também? Foi. Isso é doido. O povo tem noção, cara. Aqui, café com leite. Tem que ser assim, ó. É sobre a morte da Sofia, gente. Para quem assistiu lá em São Paulo. O pai e a mãe mataram a menina de 4 anos, cara. Nossa, o que o que a pessoa tem na cabeça de matar a criança de 4 anos? Você viu os vídeos, a menina brinca, sabe? A menina era esperta. Ela era bilingue. Você tem que assistir a reportagem. Se puder colocar um pedaço depois, é incrível, cara. Isso me afetou muito esse ano, sabe? Pela manhã, não havia nenhuma movimentação em frente ao edifício Lutf, na Saúde, Zona Sul de São Paulo. Foi aqui que Sofia Kisajiquian Câncio Najar, de 4 anos, foi encontrada morta pelo pai. Ricardo Krause Esteves Najar, de 23. O homem disse à polícia que deixou a filha brincando no quarto e foi tomar banho. Ao sair, viu a menina caída ao lado da cama com uma sacola plástica na cabeça. Como eu falei, pelo fato de eu ter uma filha de 4 anos, me afetou muito sair por tarde. Diferente do primeiro mês do ano, onde uma modelo se joga de um prédio e vira notícia no jornal. A polícia de Curitiba continua investigando o caso da Musa Fitness, Renata Mugiati, que caiu do 31º andar do prédio em que morava. Seu namorado, o médico Rafael, estava no apartamento quando o crime aconteceu e se diz inocente. Mas essa história foi muito mal contada, hein? Qual? Esse modelo que você joga no prédio, tá muito mal contada essa história aí. É, gente. Galera bonita, hein? Entre milhões de acontecimentos esse ano, o meu canal foi um deles. Mas ainda não estamos chegando lá. Foi uma coisa boa pra você? Marca de 200, foi. Foi, eu conheci muita gente, reuni amigos aqui em casa pra conversar. Tivemos aí coisas com o tag com o Rui, tivemos tag com o Jadir, né? Menino polêmico, gosta de manifestar aí as coisas na internet. O Rui, o menino fuleiro, que depois de vários dias acordado, bebendo e fumando, descobre que existe uma ressaca atrás disso. É Rui! Eu tô te observando, mano. Oi, você não é vagabundo, tá? Não, é vagabundo. Você não é, você é dente boa. Claro que é. Como que é o nome? Como que é o nome? O que é? Pretinho Chavoso! E tivemos a participação já do Alan aqui, né? Foi bem elogiado. Que bom, mano. Tivemos aí dois sóis gritando na tela. Muito suor e troca de camiseta. Que bom. Tivemos inscritos que gerou uma polêmica que foi dia 23 e hoje eu não vou falar o dia porque você pode estar assistindo em qualquer dia. Mas, antes que o ano acabe, ele ganhou mais de 10 milhões de visualizações e mais de 5 milhões de... Foi mais de 5 meses, né? Deve estar chegando, mas teve deslite pra caralho. E foi uma polêmica que tá até agora na internet. Fechamento do mês. Bom, bom, não, bom, é, eu comecei um serviço esse ano, comecei meu canal, fiz novas amizades, conheci muita gente legal, né? E comprei alguns equipamentos. Antes você termina, mano, você fez um vídeo com o Lopes Eira. Ô, Lopes, um abraço pra você. É mesmo, Lopes Eira. Parabéns pelo seu canal, Lopes. Mas, infelizmente, o meu vídeo com ele não foi aquelas grandes coisas porque eu queria uma edição mais elaborada, mas... É devido a chuva, gente, tá chovendo demais, gente. Chuva, queda de energia, tá horrível. É problema com câmera. É, 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 é tipo assim, a maldição do YouTube caiu naquela, naquele dia, né? Com mais paciência, gente, chega lá. Que nem hoje, ó, hoje tá tranquilo, não teve nem carro passando na rua, não teve moto, não teve caixão latino, não teve mulher gritando, ô, fulano, ô, fulano! Mas tá chovendo pra caralho afora, hein? Tá chovendo, tá chovendo. Já dá esfria. E eu acho que é por isso que todo mundo se calou. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Tá hibernando, velho. Ai, ai. E como foi seu ano, Lá? Cara, meu ano, graças a Deus, foi bem. Foi ótimo. É, foi melhor ainda ter conhecido a minha namorada, claro. Cara, eu tô rolando dia 15 de fevereiro, 16 de fevereiro, a gente se conheceu. E a gente já tá completando aí quase um ano de namoro, graças a Deus. Cara, eu tava perto da minha mãe, do meu pai, eu passei Natal perto deles, passando ano novo de novo. E tô aqui com você, tô com os amigos aí, com saúde, graças a Deus. Terminei o ensino médio, agora eu vou focar no curso técnico na faculdade. E é isso aí, cara. Bola pra frente. Bola pra frente. E fazer mais vídeos. Vamos ver mais esse negócio aí. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de curtir. Se possível, escreve se gostou. E... Like. Deixa os comentários, né? Deixa um like, vai e deixa os seus comentários. Se quiser, gente, dá uma opinião pros próximos vídeos de 2016. Todo mundo tá falando que 2016 é um ano da renovação, né? Vai ter um monte de coisa boa, então dá um comentário. Renovação. Eu estou querendo fazer coisas novas pra 2016. Isso aí, tô aí pra lutar. Me acompanhe nas redes sociais que tá aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos, ó. Isso é muito importante, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fala assim, ó. Eu tenho um colega lá, um canal bem interessante. Vai lá, vê lá, entendeu? E até um próximo vídeo. Falou.